Chorando está ao lembrar do povo que um dia eu soube cuidar Chorando está ao lembrar do povo que um dia eu soube cuidar Chorando está ao lembrar do povo que um dia eu soube cuidar Chorando está ao lembrar do povo que um dia eu soube cuidar E somos assim amorosas, calientes, mulheres latinas para esses da gema Na cena da noite, tem um swing especial A mistura do jambu, do dupupi, da pimenta e vai deixando a gente assim O tempo passa lentamente Somos fogosas Unidas Gostadas Gostadas Isso não tem a ver com idade Tem a ver com sentimento de alma Tchau 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 Tchau